Seja muito bem-vindo ao nosso canal Profissão Enfermagem. Quem está falando aqui com você é o enfermeiro Fabiano. Eu quero falar para você que o vídeo de hoje nós vamos falar sobre aplicação intramuscular, tá bom? E eu quero também dizer para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, para você se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tá? Sempre que sair um videozinho novo, você vai ser avisado. E eu vou dizer também que na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link de um curso de injetáveis e cálculo de medicação. Você que formou agora, você que é estadiário, você que tem muita dúvida na medicação, você que tem medo de funcionar veia, você que tem medo e não consegue fazer cálculo de medicação, né? Você não consegue fazer micrograma, miligrama, grama, você não consegue fazer os cálculos de gotejamento de soro, muitas coisas aí. Eu te convido a clicar nesse link e se inscrever no curso de injetáveis e cálculo de medicação, tá? É um ótimo curso. Esse curso tem um certificado de 80 horas, tá? E você ganha também uma carteirinha, beleza? Principalmente para você aí que está terminando faculdade, terminando o curso técnico, é muito bom mesmo, tá? Vai esclarecer bem as suas dúvidas. Então, chega de conversa e vamos à aula. Então, quando nós falamos de aplicação intramuscular ou de injeção intramuscular, nós temos várias vias, tá? Ou locais, ou melhor dizendo, não via locais. Nós temos vários locais de aplicação da injeção intramuscular. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Os locais de aplicação, nós temos o deltóide, tá? Nós temos o deltóide, nós temos o dorso glúteo, nós temos também o ventro glúteo e nós temos também a parte que a gente chama de vasculateral da coxa, tá? Que é esse lugarzinho aqui. Então, só relembrando, nós temos o deltóide, nós temos o dorso glúteo, o ventro glúteo, que alguns chamam também de rochester, e nós temos também a face lateral da coxa, beleza? Essa imagem é uma das imagens mais importantes dessa aulinha. Por quê? Porque nessa imagem aqui, nós estamos mostrando para você o nervo, opa, voltou aqui, deixa eu só voltar, o nervo ciático, tá? Esse desenho azul, aqui, é o nervo ciático. Por isso que nós devemos fazer a limitação correta da aplicação da intramuscular. Eu vou mostrar para vocês no outro desenho, tá? Então, aqui é onde passa o nervo ciático. Se a gente faz essa aplicação de forma errada, com certeza a gente vai lesionar o paciente, tá? Então, muito importante, olha a limitação do nervo ciático, olha o local que ele passa, tá? Então, nos próximos slides, a gente vai estar explicando isso para você. Nesse próximo slide, já mostra bem como que a gente faz a demarcação, tá? A gente faz da seguinte forma. Nós temos o início aqui, que a gente chama de fenda glútea, é um local que o pessoal chama de cofrinho ali, tá? Outros chamam de... eu vou falar assim bem vulgar, só para você entender. Na fenda glútea, a gente vai passar uma linha imaginária, tá? Da fenda glútea, e a gente vai dividir em quatro. Após dividir em quatro, nós vamos fazer a aplicação no quadrante superior externo, tá? Nessa região. E o ângulo que nós vamos fazer, embora a agulha aqui, ela parece que ela está inclinada, mas é mais para você ver, o ângulo que nós vamos fazer é um ângulo de 90 graus, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês nos próximos slides. Nós temos também a região deltóide. A região deltóide também é um local ótimo para aplicação, tá? Nós estamos evitando fazer medicações da região deltóide. No deltóide, nós estamos fazendo apenas vacina, tá? O deltóide é um músculo que suporta até 2ml, mas eu prefiro muito não fazer medicações no deltóide, a não ser vacina. Isso vai do seu critério, mas hoje preconiza evitar, porque foi um local que começou a surgir muito abscesso. Então, a gente acaba evitando. Então, a gente faz mais vacina, tá? Então, o deltóide é o seguinte. Vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Nós temos aqui a clavícula, depois nós temos o acrómono, tá? Quando você vai fazer a aplicação no deltóide, você vai colocar 4 dedos abaixo do acrómono, tá? Você fazendo a prega, você já mede 4 dedos e abaixo dos 4 dedos é onde você vai fazer a aplicação da injeção, tá bom? Lembra que eu falei para vocês do ângulo de 90 graus? Tá? O ângulo de 90 graus seria isso aqui. No próximo desenho vai ficar melhor ainda. Esse desenho aqui está mostrando qual é o efeito da prega, tá? Sempre que for fazer intramuscular, pessoal, é necessário fazer a prega, tá? Ó, tá fazendo a prega aqui. E nesse desenho, mostra o ângulo de 90 graus, tá? Ó, intramuscular, então, é ângulo de 40 graus. Usando uma agulha 25 por 7, 30 por 7, tá? Ângulo de 90 graus, ó. Certo? Deu para entender bem, né? Agora, a injeção intramuscular no vento glúteo. Alguns chamavam também de Rochester, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o dedo indicador, tá? Ó, o dedo indicador, junto com o terceiro dedo aqui, tá? A gente abre em forma de V, um pouco mais acima da cabeça do fermo, próximo à crista ilíca, tá? A gente abre e a gente vai fazer uma pressão, tá? Com esses dois dedos abertos em forma de V. E o local de aplicação vai ser bem no meio aqui, ó. Essa via, ou esse local, é muito importante para a gente fazer, principalmente em paciente politraumatizado. Aquele paciente que sofreu acidente de carro, de moto, né? Aquele paciente que está na prancha rígida, que a gente não pode ficar mexendo ele, tá? É muito bom a gente fazer essa aplicação. Esse próximo desenho já mostra o paciente deitado, tá? Então, a gente vai abrir a nossa mão, de forma de V, tá? Com o dedo indicador e o terceiro dedo. E vamos fazer uma pequena pressão. Ou fazer, se o paciente for beijo, até uma pressão maior. E a nossa aplicação, ela vai ser feita aqui no centro, tá? Bem onde está esse xizinho, tá? Lembrando sempre da gente aspirar antes de fazer a medicação, porque pode ter pego algum vaso, tá bom? Agora, no nosso último exemplo, que é o vasculateral da coxa, tá? É usado muito também em bebê para fazer injeção, vacina, tá? Ó, o vasculateral da coxa, tá? Por que que as aplicações em RN, a gente procura fazer no vasculateral da coxa? Porque a musculatura do glúteo ainda não está legal ainda. Ela não está totalmente preparada para receber a aplicação, tá? E aí, eu quero dar uma dica aqui para vocês, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês mais uma vez o vasculateral da coxa. E depois eu quero dar uma dica para vocês. Qual que é a técnica, né? A técnica para fazer o vasculateral da coxa, a gente vai palpar o trocante maior. E o local vai ser a distância do joelho, né? Desculpa aqui, eu estou cargando um pouco ruim, tá? Deu uma rasgada aqui. O que que vai acontecer? Palpa e o trocante maior e as articulações do joelho. Divida a distância vertical das duas estruturas em três partes, tá? Como esse desenho aqui, ó. A gente vai dividir em três partes. No terço médio, insira a medicação. O terço médio vai ser aqui, ó. Então, dividiu em três partes. Terço médio é aqui, ó, o meio, né? Geralmente, de 12 a 15 centímetros abaixo do trocante do femur. E de 9 a 12 centímetros acima do joelho em adultos. Mas, normalmente, quando a gente faz uma expressão, quando nós fazemos uma expressão ali na perna do paciente, tá? A gente consegue ver bem o desenho, né? Do vasco lateral, tá? Ele aparece bem, tá? Ele vai aparecer bem aqui, ó. Tá bom? Aí, o que que eu queria falar pra vocês? Que eu disse antes, tá? Quando for fazer a aplicação intramuscular, é muito bom a gente lateralizar o bisel. Sabe a agulhinha? Na ponta não tem um biselzinho? Que parece um local onde a gente coloca a linha numa agulha de costura. Aquilo ali é o bisel, bem na pontinha da agulha. O certo é a gente fazer com o bisel lateralizado, tá? Por quê? Porque assim a gente vai estar entrando no músculo do paciente no formato das fibras musculares. Isso vai causar menor dor, tá? A dor vai ser bem menor. E outra coisa também muito importante, que eu quero lembrar aqui pra vocês. Todas as vezes que a gente aspirar a medicação pra fazer intramuscular, quando a gente for fazer, o correto é trocar a agulha. Por quê? Se a gente não trocar a agulha, a agulha, ela perde o silicone, ela fica arrombuda. Então, na hora que a gente for estar injetando no músculo do paciente, esse paciente vai sentir dor, tá? Então, todas as vezes, você vai aspirar com uma agulha e vai fazer com outra agulha, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aulinha aí sobre aplicação intramuscular. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o seu like. Deixa o seu comentário também abaixo do vídeo. Qualquer dúvida, eu vou estar respondendo aí pra vocês, tá? E também eu quero lembrar mais uma vez, o link aí do curso de injetáveis e cálculos de medicação vai ficar na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá? Então, se inscreva aí e faça esse curso que é um ótimo curso, tá? Um grande abraço aí pra você e até o próximo vídeo.